Aço verdes, teatrocista Com tua graça travessa Pelo de cabeça, qualquer fadista Se és cantadeira de brilho Vem cantar ao seu fio Estou de novo Não tens um passo malado Que eu te deixar traçado Juntou soube vestir A parte minha guia Agora a tua mão Tigrinha, se papás, se bateu o coração A parte minha guia Agora a tua mão Tigrinha, se papás, se bateu o coração E vou A ti ama cantiga A ti ama cantiga Ou ser o faro Como a cigana que amava Como eu estava A ser lá Não tens nada esta guitarra Que desfez aquela marra Que eu desprendei O Cristo faro, afinal Tu és desto mal E quem paga soube A tua fara, o trigo em mim Agora a tua mão Tigrinha, se acampar, se bateu o coração A tua fara, o trigo em mim Agora a tua mão Tigrinha, se acampar, se bateu o coração A tua fara, o trigo em mim A tua fara, o trigo em mim Agora a tua mão A tua fara, o trigo em mim Agora a tua mão A tua fara, o trigo em mim Agora a tua mão Porque a tua fara, o trigo em mim Eu ter o coração E vai, vai Luiz Felipe Francês Um pessoal que veio aqui dar uma passagezinha No bate-fato de frigadinha Deixem o vosso gosto, façam as vossas partilhas E vá balho Força